O projeto foi produzido a partir de blocos de concreto com painéis solares cobertos com vidro temperado embutidos. O consórcio responsável já investiu mais de 3 milhões de euros na iniciativa. O valor representa quase 10 milhões de reais. A ideia por trás disso é que temos na Holanda cerca de 140 mil quilômetros de estrada, com uma área muito maior do que a de todos os telhados juntos. A Holanda é bastante ambiciosa quando se fala em energia renovável. Queremos triplicar a quantidade de energia sustentável até 2020. Em 2050, pretendemos usar apenas energia considerada neutra. O país conta com 25 mil quilômetros de ciclovias. São aproximadamente 18 milhões de bicicletas, mais do que o número de habitantes, em torno dos 17 milhões. A ciclovia sustentável vai ficar em teste pelos próximos dois anos, em um trajeto usado por cerca de 2 mil ciclistas diariamente. E aí Obrigado, Sr. Presidente. Pesmo emuderno 2008, é um tempo que tem novasse mesas e metros de ciclo, mas do que o número de habitantes, em torno dos 3 milائres, em torno dos 21 milímetros e em torno dos dois anos, em torno dos 8 e 3 anos dos 20 milhões. Obrigado.